Oi, gente! Deixa eu ver se o dente não tá sujo. Nesse vídeo, eu vim falar pra vocês por que que eu criei meu blog, por que que eu decidi ser blogueira, de onde que veio a ideia de ser youtuber, como que começou tudo isso. Depois eu quero fazer um vídeo falando mais sobre, tipo, como que foi o início, as dificuldades, algumas situações que aconteceram. Eu já falei sobre isso, já fiz um vídeo parecido, mas há muito tempo. Então, nesse mês especial de vídeo novo todo dia, especial de 5 anos, eu vim falar um pouquinho sobre isso com vocês, sabe? Eu vou abrir meu coração pra vocês e eu espero que vocês gostem. Então, eu criei o blog em junho de 2012. Então, vamos desde o início, né? Pra vocês entenderem. Desde pequena, eu sempre fui muito, assim, inquieta, criativa, gostava de criar coisas. E eu tinha uma coisa dentro de mim de que algum dia as pessoas iriam me conhecer, sabe? Eu tinha muita vontade de ser artista, assim. Eu era porque eu fingia que eu era cantora, dançarina, coisa assim. Então, já vem desde pequena esse lado mais artístico. E aí, eu lembro que quando eu comecei a mexer na internet, né? Fui crescendo, funcionando na internet. Eu lembro que com os 9 anos, eu já jogava em sites de jogos, tipo, jogos pra meninas. Tinha aquele dolls, né? Que você montava as bonequinhas e colocava em xer roupa. Enfim, eu gostava muito de brincar nesses sites. Eu lembro que era até na época que... Era internet de escada, né? Que fala que aqui em casa a gente só podia mexer no final de semana. Eu era doida pra chegar no final de semana, pra mexer na internet. Eu lembro que me começou a vir uma curiosidade, tipo assim... Como que esse site foi feito? Aí eu fuçava alguns blogs também. Eu falava, será que eu preciso fazer pra eu ter um blog? E aí, com 9 anos, eu já comecei a fuçar e comecei a aprender de HTML. E eu lembro que foi mais ou menos nessa época que eu conheci o Evelyn's Place, que era o site que a Evelyn Regly tinha. Que ela disponibilizava uns templates, né? Uns layouts de graça. Eu criei os meus primeiros blogs. E eu lembro que eu criava vários blogs. Todo dia eu criava um blog diferente, só que eu nunca sabia de qual assunto falar. Eu nunca sabia sobre como que ele ia ser. Então, todo dia eu criava um blog diferente. Só que aí eu lembro que quando foi mais ou menos na época, deixa eu ver... Lá pra 2011, 2012. Acho que primeiro eu conheci a Bruna Vieira. Ou foi a Tassielli. Enfim, eu conheci algumas outras blogueiras. Mas a Bruna Vieira e a Tassielli foram minhas maiores inspirações. Eu já falei disso no vídeo. Não sei se já foi ao ar aqui no canal. Mas se já tiver ido, eu coloco aqui no card pra vocês. E aí eu fui conhecendo a Bruna Vieira e a Tassie. A Tassie me inspirava muito no jeito dela. Eu me identificava bastante. E a Bruna Vieira me inspirava muito assim. Porque eu tinha o cabelo alisado, ela também. Isso mais ou menos em 2011, 2012, por aí. E aí foi vendo os blogs delas. Eu lembro que eu também via muito o blog da Melina de Souza. E aí eu via muito os blogs delas. E eu falei, quero criar um blog pra mim. Eu falei, não, agora eu vou pensar em um blog bonitinho. Que seja a minha cara. Que fale sobre mim, sobre a minha vida. Que eu possa me expressar, que eu possa falar das coisas que eu gosto. E foi aí que surgiu Apenas Ana. E eu não sei, assim, ao certo de onde, como que surgiu o nome Apenas Ana. Mas eu lembro que eu quis esse nome porque era um blog que iria falar de mim, assim. Que eu iria expressar os meus sentimentos. Então é Apenas Ana. Apenas eu pra vocês. Ah, e eu lembro que eu queria tanto esse nome que não tinha ele no domínio do blog, assim, sabe? Do domínio .blogspot.com. Então eu fui e criei a-pedas-ana.blogspot.com. Por muito tempo, o endereço do blog foi esse, gente. Era muito engraçado. As pessoas perguntavam. E eu falava, então. É... A-pedas-ana-tacinho. Era um nome mais esquisito. Mas eu queria porque queria que fosse apenas Ana. E eu gostava muito de escrever pra desabafar, expressar meus sentimentos. E eu gostava muito de fotografia. Eu tinha acabado de ganhar uma câmera da minha mãe. E aí juntou tudo, assim. Eu falei, não, agora vai. E eu lembro que eu fiquei só esperando a minha câmera chegar pra eu começar o blog. Gente, sério. Eu lembro como se fosse ontem, do dia que eu tava sentada na frente do computador. Que ainda ficava no meu quarto, o computador antigo. Eu lembro de quando eu tava criando a arte do Apenas-ana. Que era o A, grande, e o Apenas-ana, né? Escrito assim. Mas é como eu sempre falo pra vocês. Eu acredito que nada é por acaso, assim. Que Deus que escreve a nossa vida, Deus que escreve a nossa história. Porque eu lembro que desde o dia que eu tava lá escrevendo, né? Fazendo a arte do blog. No Photoscape. Eu lembro que eu senti uma coisa diferente. Eu não sei explicar pra vocês. Mas, tipo, eu já tinha criado tantos blogs por brincadeira. Tantas coisas por brincadeira. Mas quando eu criei o Apenas-ana, eu senti uma coisa diferente. E desde o início, o lema, né? O tema do blog era espalhar coisas boas por aí. Porque eu não sabia que eu iria passar pela transição um dia. Eu não sabia que o blog viraria o meu trabalho. E nem era essa a minha intenção. Era realmente colocar meus sentimentos pra fora. Falar das coisas que eu gostava de falar. Fazer as coisas que eu gostava de fazer. E claro que isso era um sonho do meu coração. Isso é um sonho. Eu sou movida aos meus sonhos. Era uma coisa que desde o início eu sempre fazia com muito amor. E até hoje, assim. É uma coisa que eu faço com muito amor. Que eu amo mesmo fazer. E muita gente também me perguntou como que veio a decisão. Tipo, como que você decidiu ser youtuber? Vamos lá. Eu nunca imaginei que eu iria gravar vídeo um dia. Na verdade, talvez eu já tenha imaginado. Mas eu lembro que eu criei o blog sem pensar que eu iria gravar vídeo um dia, sabe? Era mais só pensando no blog mesmo. E aí o primeiro vídeo que eu fiz foi em junho de 2013. Eu não falei nada no vídeo. Foi só um vídeo comemorativo de aniversário. Mas eu comecei a gravar uns vídeos mais ou menos em agosto, eu acho, de 2013. Porque eu gostava muito de escrever, como eu já falei pra vocês. Só que eu comecei a ver uma necessidade de ter que falar algumas coisas. Porque às vezes eu escrevia. Mas quando a gente fala é mais fácil se expressar. E as pessoas entenderem a mensagem que você quer passar e tal. Então eu comecei a gravar vídeos mais por isso. Pra falar de alguns assuntos que seriam melhor do que escrever sobre eles. Só que aí com o tempo, o canal foi acontecendo. Veio a minha aceitação, a transição capilar. Que eu comecei a me soltar mais. A perder a timidez, né? Porque antes eu era mais insegura. E foi aí que o canal foi acontecendo. E é isso. Não esquece de clicar aqui em gostei. Se inscrever no canal. E de ativar o sininho. Porque nesse mês tá tendo vídeo novo todo dia. Então fica aqui comigo. Assiste aí todos os vídeos. Porque tá muito legal esse especial de 5 anos de apenas Ana. Um beijo. Fiquem com Deus. E tchau. Obrigada por tudo, gente.